Vamos imaginar a configuração eletrónica do níquel. Aqui está ele. 28 eletrões. Só temos de imaginar a que camadas e orbitais pertencem 28 eletrões. A forma como aprendemos a fazer isto foi definir este bloco S, tendo em atenção que o hélio fica aqui quando falamos de orbitais do bloco S. Este é o bloco D. E este é o bloco P. E assim podemos começar pelos eletrões de menor energia. Podemos fazer isto por ordem crescente ou decrescente de energia. Se preferimos a ordem crescente, os primeiros dois eletrões preenchem a 1S2. Não se esqueçam que estamos a falar do níquel. Começamos por preencher a 1S2, com dois eletrões. Depois passamos para a 2S2. Este pequeno expoente superior 2 significa que estamos a colocar dois eletrões nesta subcamada, ou nesta orbital. Vou usar cores diferentes para cada camada. 2S2. Depois preenchemos a 2P6. Usamos este aqui. 2P6. Deixa ver, até agora preenchemos 10 eletrões. Distribuímos 10 eletrões. Podemos pensar nisto assim. Agora vamos para a terceira camada, para a 3S2. Estamos a falar do níquel. Preenchemos na terceira camada a orbital P3P6. Estamos no período 3. Aqui, 3P6 são 6. Avançamos agora para a quarta camada. Ora, quarta camada. Vou escrever amarelo. Quarta camada. Temos a 4S2. No bloco D, vamos preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser D8. Não se enganem, não é 4D8. Estou a ver que vou ter de voltar atrás para preencher a terceira camada, que é 3D8. Vou escrever aqui. 3D8. Esta é a ordem que devemos usar sempre. Dos eletrões do estado de menor energia até aos eletrões do estado de maior energia. Mas reparem que os eletrões do estado de maior energia, que são estes 8 que preenchemos no fim, entraram para a terceira camada. Quando preenchemos o bloco D, subtraímos 1 ao período correspondente. Estávamos no período 4 da tabela periódica, mas subtraímos 1, certo? Isto é igual a 4 menos 1. Esta é a configuração eletrónica do níquel. Se estivermos interessados nos eletrões de valência, que são os eletrões que estão na camada mais exterior, então temos de olhar para estes aqui. Estes são os eletrões que vão reagir, apesar de estes estarem num estado de energia mais elevada. Estes reagem porque são os que estão mais afastados. Ou, de acordo com a minha interpretação, são os que têm uma maior probabilidade de estarem mais afastados do núcleo do que estes. Outra forma de chegar à configuração eletrónica do níquel, tal como é ensinada em aulas de química, é pensar. Ok, o níquel tem 28 eletrões. Se for neutro, tem 28 eletrões. Que é o mesmo número de protões. E que é igual ao número atómico. Lembrem-se, o número 28 diz-nos quantos protões temos. Este é o número de protões. Estamos a assumir que é neutro, ou seja, que tem o mesmo número de eletrões. Não vai ser sempre assim. Mas quando estamos a determinar estas configurações eletrónicas, em geral, é sempre assim. Se dizemos que o níquel tem um número atómico 28, então podemos determinar a sua configuração eletrónica desta forma. Podemos escrever as camadas de energia 1, 2, 3, 4. No topo, escrevemos S, P, D. Não vamos chegar ao F, mas podemos escrever F, G, H e continuar. O que vai acontecer é que vamos preencher primeiro esta, e depois esta, e ainda aquela. Depois esta, e ainda esta. É melhor desenhar isto. Estas são as camadas que existem, a verde. O que estou a desenhar não corresponde à ordem, porque são preenchidas. Há uma subcamada 3D, mas não há uma subcamada 3F. Há uma subcamada 4F. Vou desenhar aqui uma linha para ficar mais claro. E para as preenchermos, desenhamos estas diagonais. Primeiro preenchemos esta camada S. Depois preenchemos esta. Depois desenhamos esta diagonal. Depois esta diagonal. E ainda mais esta diagonal. E temos de saber que apenas podemos colocar 2 na S, 6 na P, e neste caso 10 na D. Só mais tarde é que nos teremos de preocupar com a F. Mas se olharem já para o bloco F, numa tabela periódica, veem logo quantos há nesse bloco. Preenchemos-las assim. Começamos por pensar. Ok, o níquel tem 28 eletrões. Primeiro preenchemos esta. 1 S2. Depois passamos para a 2 S2. 2 S2. Vou usar uma cor diferente. Passamos para aqui. 2 S2 é esta aqui. Depois vamos para o início desta diagonal e começamos a descer. Temos aqui a 2 P6. E temos de ir contando os eletrões. Já colocámos 10. Já preenchemos esta. Depois a seta diz-nos para passarmos para baixo, de modo a preenchermos a terceira camada de energia. 3 S2. Para onde vamos a seguir? Seguimos a seta e começamos aqui. Aqui não há nada. Mas aqui já temos 3 P6. A próxima que preenchemos é a 4 S2. 4 S2. E qual vai ser a seguir? Voltamos ao topo. Chegamos aqui e preenchemos a 3D. Quantos eletrões nos sobram para preenchermos a 3D? Estamos na 3D. Quantos usámos até agora? 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 6 é igual a 10. 10 mais 2 é igual a 12. 18, 20. Usámos 20. Temos mais 8 eletrões para distribuir. E a subcamada D pode ficar com os 8. Ficamos com 3D8. Cá está. Obtivemos exatamente a mesma resposta quando usámos o primeiro método. Eu prefiro o primeiro método, porque estamos sempre a olhar para a tabela periódica. Ficamos com uma ideia intuitiva de onde estão todos os elementos. Não temos de estar sempre a contar quantos eletrões já usámos para preencher as camadas, certo? Aqui temos de estar sempre a contar. Usei 2, agora usei mais 2. Temos de desenhar esta espécie de diagrama complicado. Aqui basta usarmos a tabela periódica. E o que é importante é que podemos trabalhar do fim para o princípio. Neste caso, não podemos olhar para aqui e ver que os nossos eletrões de maior energia vão ser os que estão na subcamada 3D8. E que a nossa camada mais exterior vai ser a 4S2. Não há forma de chegarmos a essa conclusão sem passarmos por todo o processo. Mas quando usamos este método, podemos dizer imediatamente. Ok, se estivermos interessados no elemento ZR, este aqui, podemos fazer todo o exercício de determinar a sua configuração eletrónica completa, mas o que mais interessa habitualmente é a camada de maior energia, ou os eletrões de maior energia. Vemos imediatamente que, ok, estamos a preencher estes dois no D, mas não se esqueçam que no D temos de ir para o período 1 unidade abaixo. Ficamos com 4D2, certo? O período aqui é 5, ficamos com 4D2. Antes disso, temos os eletrões da 5S2. Podemos continuar a recuar e preencher a 4P6. E antes de encher a 4P6, tínhamos 10 aqui na D. Mas que camada é esta? É de período 4, mas na D. E por isso temos que subtrair uma unidade ao período. Por isso fica 3D10. Depois temos a 4S2. Isto está a ficar uma grande confusão. Vou escrever aqui tudo novamente. 4D2, são estes dois aqui. Depois temos a 5S2. Depois a 4P6, aqui. E em seguida temos a 3D10. Não te esqueças, 4 menos 1. Por isso fica na 3D10. Depois temos a 4S2. E podemos continuar a recuar desta forma. A parte interessante de fazer isto, do fim para o princípio, é que sabemos imediatamente quais são os eletrões que estão na camada de maior energia. Bem, este 5 corresponde à minha camada de maior energia. E estes dois, que coloquei aqui, são na realidade os eletrões que estão na camada de maior energia. Mas não são os eletrões de maior energia. Estes aqui é que são. Os outros são os que têm a maior probabilidade de estar mais afastados do núcleo. Vão ser os que vão reagir. E vão ser estes que interessam para a maioria das questões na química. São os eletrões de valência. Nós gostamos de pensar que os eletrões enchem uma espécie de baldes e que permanecem neles. Mas depois de preenchermos o átomo com eletrões, reparamos que eles não permanecem imóveis e bem comportados. Pelo contrário, saltam entre orbitais, misturam-se e fazem todo o tipo de coisas malucas e imprevisíveis. Este método é o que nos permite ter uma ideia do que se passa com os átomos. Na maioria das vezes, têm tendência a reagir ou a comportar-se de tal forma que estas orbitais se mantêm. Seja como for, o principal objetivo deste vídeo é ensinar-vos a determinar as configurações eletrónicas, pois isso é muito útil para saberem como é que as coisas interagem. E o que é particularmente importante é ficarem a saber que os eletrões que estão na camada exterior são os eletrões de valência. E o que é que as coisas interagem são os eletrões de valência. E o que é importante é que as coisas interagem são os aletrões.